Essa vai lá pro pessoal da Serraria da Água Correia Pinto e região Metropolitana de Correia Pinto Se você quiser me fazer uma visita Fico muito alegre e te agradeço Pegue uma caneta e também um papel E anote aí o meu novo endereço Estou morando pra Catilates Eu estou levando uma vida bela De que qualquer hora que será bem-vindo O meu rancho não importa, mas não tem tramela É pra Catilates que eu estou morando É pra Catilates que vive o cantor É pra Catilates que eu tenho meu rancho É pra Catilates que eu tenho amor Todos aqueles que me visitaram Sai falando bem da minha pessoa Quem for no meu rancho, almoça e janta Se quiser pousar, tem um cama boa Trato a todos alegre e covente A tal da tristeza pra minha bobagem Tenho orgulho da vida que levo No meu velho rancho pra Catilates É pra Catilates que eu estou morando É pra Catilates que vive o cantor É pra Catilates que eu tenho meu rancho É pra Catilates que eu tenho amor 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 Minha espitalidade Tenho canapô e também chimarrão Tenho dois piacitos e uma chinoka Pra alegrar a vida desse velho peão É pra Catilates que eu estou morando É pra Catilates que vive o cantor É pra Catilates que eu tenho meu rancho É pra Catilates que eu tenho amor É pra Catilates que eu tenho amor É pra Catilates que eu tenho amor